bom dia pessoal né mestre cavalini é é fez um vídeo sobre kit de faca né e eu estou fazendo meu né Celso sou seu fãzão aí né então vou mostrar o meu kit de bainha de faca muita gente deve estar perguntando nossa tá com que trambolho feio é esse né bom na verdade é eu sempre deixei ele junto para justamente se for você for pegar ele está pronto mas lógico que a gente não vai andar com eu não vou andar com esse bagulho aqui desse jeito assim na perna é só para mostrar eu deixei ele sempre com é como é que eu digo aqui é pregado para justamente não ficar solto ele então o que que eu tenho na faca primeira minha faquinha de pescoço então o que que eu faço só eu vejo aqui praticamente corto né e eu já tenho o que é minha bolsa aqui isso aqui eu posso colocar deixa eu tirar minha faquinha de pescoço eu coloco minha faquinha no pescoço e eu passo no cinto então aqui eu já tenho minha bolsa aqui né então é vamos lá para faca então primeira coisa o canivete ou faca de pescoço smith deixa eu ver se eu boto no canto aqui ok né e minha faquinha é bicho do mal deixa eu tirar essa minha faquinha é bicho do mal tá também assurradinha eu gosto de usar né ele tem dez polegada e meia se não me engano né faquinha é bicho do mal então minha saca normalmente eu gosto de usar tanto é que eu peço perdão aí tá toda arranhada né então eu gosto de usar então vem com a faquinha bicho do mal né minha caneta eu sempre gosto de ter caneta né então não só esse mas eu sempre eu levo no outro kit também bicho do mal então eu sempre gosto de caneta então deixo sempre ver a caneta a mão aqui né caneta feita de 308 então aqui vem e não sei se vai dar na câmera não mas vamos lá é é zagaia né zagaia o que que é muita gente perguntou takuya eu fiz outro vídeo outro dia e falo que takuya o que que é zagaia zagaia na verdade é isso aqui ó deve ter outro nome né então isso aqui é zagaia eu gosto de colocar aqui pra justamente não me machucar então deixa eu tirar aqui do papel então zagaia né deixa eu botar aqui depois disso aqui meu kit né meu kit aqui eu boto no saquinho aqui porque é muito úmido então esse aqui pelo menos botando esse outro conjunto aqui eu tenho o saquinho e ensaco ele rapidão mas isso aqui realmente ele fica na no kit da bainha então é o modo de não molhar tanto então vem aqui que que eu tenho aqui né 3 dorio 3 resfremol é torcelax 3 torcelax isso tá vencendo 3 2017 2017 6 2016 17 6 2017 3 2018 3 gases luva atatura 1 metro não vou nem abrir senão vai dar muito trabalho e também o vídeo vai ficar muito longo né ob deixa eu ver uma lâmina né ou na verdade não é uma lâmina são três lâmina aqui é deixa eu ver clorin deixa eu ver que mais que tem a silica na verdade silica silica para que para não pegar a umidade aqui dentro então esse aqui é o kit de remédio na verdade tá tudo aqui dentro não vou abrir porque vai dar trabalho depois de de tirar tudo como é muita coisa deixa eu botar aqui então pronto pronto não sei se vai ficar na no deixa eu botar capim aqui vamos lá aqui eu tenho repelente repelente é aquele de como é que é de creme né a gente também tem muito mosquito aqui então quando você vai entrar no meio do mato por exemplo ó já tá cheio de mosquito então repelente né aí depois aqui eu tenho pomada para machucado ou então ferida na ferida na infecção de ferida e também deixa eu ver aqui queimadura então agora de utilizar deixar ele compacto bota meu kit de remédio junto com esse aqui vou botar aqui entendeu braçadeira porque com certeza se eu cortar e quiser colocar de novo eu tenho novamente no kit aí vem aqui na minha bolsa rapaz não repara bagunça não mas colher né não sei nem se vai dar para pegar na câmera que tá ruim é fio dental né 100 metros de fio dental ah rapaz eu esqueci deixei aqui dentro da coisa ele tem corda então várias cordinhas aqui coloquei no saquinho para não molhar como eu falei aqui é muito molha bastante então corda com corda aqui vem o meu isqueiro outros já mostram né já mostram aqui tem anzol arame né vou mostrar rapidão são vários conjuntos que eu fiz então eu boto em cada bolsa anzol né e aqui é como eu falei arame é linha de pesca 020 linha spider de 40 libras então tudo aqui nesse kitzinho de isqueiro né o isqueiro e também o kit de pesca então vou botar aqui junto com esse aqui kit de pesca ah um multitua ah tá conhece multitua xinguiling é xinguiling mas quebra um calho né eu não vou nem abrir são laminas abridor de garrafa bolha chave de fenda chave philips então vou botar aqui arrumando alicatezinho simples eu sei que no meio do mato né com certeza isso aqui vai ajudar para segurar alguma coisa uma panela quente principalmente a minha canequinha né então aqui ai vem a lanterna né a lanterna sempre tá protegido pra ele não ligar então bota um papelzinho aqui então tirei o remover o papel então aqui ó tem a lanterna né então lanterna botar aqui botar aqui sopa né vou tentar botar aqui aí vem aqui cappuccino né aí o sazon pra temperar seu eventual pegar alguma coisa ali um peixinho qualquer coisa eu gosto de temperar a comida aqui eu tenho meu copinho né tá meio amassado proporcionalmente pra ficar mais compacto no 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 coisa a espelha né a espelha do do da lanterna aqui eu tenho meu kit de cozinha é esponja mais sabonete eu botei sabonete porque dá pra tomar banho e eventual se quiser lavar sei que não é ideal lavar com sabonete mas pelo menos já tem alguma coisa pra lavar aí então meu kit aqui de sabonete e esponja aqui eu tenho luva luva aquelas de borracha né vou botar aqui junto com o kit né aqui eu tenho máscara né vou botar junto com o kit aqui também mascara mascara vou botando aqui que eu acho que depois tem um kit de fogo algodão parafina e álcool né até usei um pouquinho botar aqui kit de fogo pronto vem aqui mais outro tempero né aqui eu tenho a minha lixo para afiar minha faca né precisar eu tenho como afiar no meio do mato então essa é a vantagem né uma lixa bem grossa não vou passar aqui senão vai ganhar tá afiado não precisa então meu kit meu kit band-aid juntamente aqui mais um pouquinho né botar desse jeito arame arame é super importante né então vou botar aqui junto com a cordinha então vou tentar separar tudo aqui kit de cozinha saco saquinho vários sacos acho que tem uns 15 saquinho aqui tacui é pequeno é pequeno vocês vão verificar aí talvez eu bote ou antes ou depois um kit que eu mostro olha eu uso saquinho para isso então para coletar água entendeu minha espiriteira e aqui dentro eu tenho minha lixa né a lixa exatamente da lâmina aí né se eu precisar remover eu removo e coloco um novo aqui colado com fita dupla face então aqui eu tenho bastante lixa né bastante lixa mesmo e custou centavos isso aqui porque a gente corta cada uma lixa que eu paguei foi em média de 80 a 1,50 e isso aqui são pouquíssimas lixas mas tem bastante para afiar a lâmina então aqui kit de afiação já o copinho deixa eu ver se eu boto num canto aqui deu para ver ok copinho amassado né a espiriteira né então kit fogo vamos botar kit fogo aqui ai aqui eu venho eu tenho álcool né eu já cheguei a usar e tem por aqui já cheguei a usar álcool 92.8% lima para afiação então vamos botar aqui lima ob né para fazer fogo todo mundo que curte ele usa né aqui eu tenho um bracelete com bússola né não vou dizer que é funcional mas pelo menos eu percebi ele funciona né razoavelmente comparado com o outro que eu tenho aqui eu não sei nem onde deixei então a bússola para corde pederneira né então esse aqui aí vem aqui uma outra pederneira né aqui eu tenho um saquinho de 200 litros é bem grande né eu comprei aquele saquinho de 200 litros que vem em todas as cores vermelho amarelo tudo isso ai então tem um saco de 200 litros e novamente o tempero aqui né tempero se eu conseguir coletar um peixinho pelo menos eu tempero o peixe aí e pronto e cola quente né e também exatamente uma bússolazinha para você comparar exatamente isso não é interessante comparar um do lado porque o próprio é o imã né ele pode pô tá cheio de ferro então tentar se colocar ali tem uma base né se um tiver ruim agora ferrou hahaha então é isso ai do her bússola então esse aqui é o meu pequeno kit né deixa eu colocar aqui separado fogo 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 saquinhos né ob kit de fogo posso usar então aqui eu tenho kit de medicamento afiação faca de pescoço né repelente colher é aqui eu tenho sabonete com coisa alguma comidinha para enganar a barriga né no caso ali do alicate como eu falei para que que é um alicate se estiver muito quente você consegue pegar aqui tá certo pode ser com alicate ou então a esponja mesmo como eu sempre fiz pegar com a esponja meio molhada é tranquilo então é isso ai né meu kit de faca ai tá ok pediram para fazer pronto muito obrigado quem gostou daquele like que com certeza vai me ajudar ai até o próximo vídeo até mais